No Campinense os treinos continuam a todo vapor no campo do Marista em Lagoa Seca Até os que chegaram por último praticamente entraram no ritmo dos demais jogadores Um novo clube, uma nova estado, porque eu nunca tinha vindo para o Nordeste Mas estou muito feliz, fui bem recebido, uma equipe grande como Campinense Estou muito feliz aqui e espero fazer um grande campeonato Na próxima semana a Raposa estará em campo na primeira partida amistosa E logo diante do 13 Caso Francisco Diá precise, Diego Neto espera ajudar o Rubro Negro nos testes da pré-temporada Estou bem, estou treinando bem, tive uma pré-temporada pouca Mas eu estou trabalhando firme como professor aqui E se tiver oportunidade, se ele me escolher, eu estarei disposto para ajudar o campeonense Agora o que chamou mesmo a atenção dos atletas rubro-negros Foi o sorteio dos grupos do Campeonato Paraibano de 2019 O Campinense aparece no grupo B O que para muitos seria tecnicamente mais fraco Menos para quem vai entrar em campo No meu ponto de vista, já vi tanta coisa no futebol que eu penso que nem é a favor nem contra Eu vejo que o futebol se resolve dentro do campo Não adianta a gente ficar especulando ou tentando falar se é mais fácil ou mais difícil Eu acho que isso é um assunto que não vai acrescentar Eu vejo que dentro do campo que as coisas se resolvem Eu acho que sempre foi assim e vai continuar sendo Se a gente se preparar bem como tem acontecido Temos nessas primeiras semanas trabalhado bastante Chegar forte na competição, nas partidas eu creio que a gente vai chegar bem Para conquistar as vitórias e consequentemente uma boa campanha Ano que vem a fórmula de disputa do estadual será diferente E aos poucos os atletas do Campinense vão conhecendo e discutindo essa nova proposta É, fiquei sabendo um pouco Que um lado pega o outro E depois na semifinal o mesmo grupo se enfrenta Respeitando todas as equipes Não tem essa de que a gente está num grupo que teoricamente todo mundo fala que é mais fácil Não tem essa Eu acho que é um respeitando o outro E jogar bem, trabalhar bem É o dia a dia E sempre respeitando todas as equipes para fazer um grande campeonato